Tu sabe não vai demorar Pra gente conquistar Isso é falso 9 Tu sabe não vai demorar Pra gente conquistar Ser campeão de novo Nossos craques sabem jogar Quero continuar Sendo o melhor de todos Na seve é lavada, é só goleada Sem condição, só me entrega a taça Suíça vai perder E perde de novo, faço com gosto Sempre com drible, um azer é pouco Do Camarões eu também vou vencer Se a perna que dribla é a mesma que marca Não tem pra onde correr É melhor se render Vai rolar tantos gols e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem preciso dizer Tabela com Neymar e Vini Júnior é caixa Vou ter que te dizer O é que se eu vou ser Vou pedir por favor, mas o Brasil não para Tu acha que é o que? O é que se eu vou ser O Brasil vai vencer Um abraço pra Tiago Silvio e Fred, pro Antony Lucas Paquetá Rafinha, pro Pombo Tu sabe não vai demorar Pra gente conquistar Ser campeão de novo Nossos craques sabem jogar Quero continuar Sendo o melhor de todos Eu vou ganhar as quatro, bonde não para Convocação, tá da mais braba Na seve cê vai ver Marquinhos de novo, ganha no cu Tem o Danilo, o Alexandro Ali só nem precisa defender Se a perna que dribla é a mesma que marca Não tem pra onde correr É melhor se render Vai rolar tantos gols e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem preciso dizer Tabela com Neymar e Vini Júnior é caixa Vou ter que te dizer O é que se eu vou ser Vou pedir por favor, mas o Brasil não para Tu acha que é o que? O é que se eu vou ser Na final eu vou vencer Meu compa de Adenô, meu irmão Papai do céu abençoe Falso nome é o time